Eu recebo aqui no estúdio o deputado estadual, o doutor Hélio. Boa tarde, doutor Hélio. Mal passou o primeiro momento do primeiro turno das eleições, o senhor já teve que retornar à Terezina, reassumir os trabalhos lá na Assembleia Legislativa. Boa tarde, como é que o senhor tem acompanhado esse momento político ainda, bastante aguerrido no segundo turno aqui no estado do Piauí? Olha, nós temos nos inserido muito nessa campanha porque é muito importante a eleição do presidente Lula para o nosso estado. Piauí já foi o estado que deu a maior maioria no Brasil, foram aqui em torno de 74% dos votos. Eu creio que nós temos todas as possibilidades de chegar a 80% aqui de votos pró-Lula. A questão não é, assim, Helder, PT ou aqui o PL. A questão é a gente votar por valorização das universidades, por valorizar investimento em moradias, em casas populares, para que a gente tenha a possibilidade de investimento em creches, para que as mães possam ter a condição de trabalhar com tranquilidade, de ter a garantia, a segurança da farmácia popular, de investimentos na saúde, que compreendemos que não é saudável essa mistura muito forte da fé com a política. Isso afasta a possibilidade de a gente discutir as questões do país, as questões do estado, da nossa cidade, a questão do desemprego, a questão da fome que voltou, a questão do desafio da segurança pública. Então, se nós fizermos uns comparativos, nós não encontramos por parte do governo federal, do momento, por parte do presidente Bolsonaro, compromisso com essas políticas. Uma política do ódio, da fake news, da intolerância absoluta, intolerância contra tudo, contra as minorias. É uma forma muito desrespeitosa de lidar com essas questões todas, que são características da diversidade da população brasileira. E o que a gente está fazendo mesmo é pedindo. O Nordeste deu uma demonstração, ao contrário do que o presidente Bolsonaro falou, que o Nordeste deu essa votação porque é cheio de analfabetos. Uma declaração, mais uma declaração, preconceituosa, desrespeitosa. O Nordeste deu, porque o Nordeste percebe claramente que essas políticas públicas existiram quando o presidente Lula foi presidente do Brasil e que são políticas que estão sendo totalmente desmontadas neste momento que o Brasil tem como presidente o Bolsonaro. Então, é um momento muito especial. Então, a gente tem pedido para que as pessoas que votaram, que voltem para votar, para que não aumente a abstenção e provoque, convide. Será muito importante. Nós temos o nosso governador, já eleito, o Rafael. Ele será um grande governador, porque tem um preparo extraordinário, mas ele será um governador ainda muito melhor, se tiver como presidente, o presidente Lula, que é um amigo, é um parceiro, e que vai tê-lo como uma referência no Nordeste. Você viu que até a mídia nacional já demonstrou o interesse que o Rafael está despertando na política nacional, pelo seu posicionamento, pela sua capacidade de articulação, pela maneira com que ele faz uma avaliação do cenário político nacional e pelas propostas que ele já vem apresentando para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, é um momento, dia 30, é um momento realmente muito importante para que tenhamos o retorno a um país para a sua normalidade, para que a gente respeite as pessoas, para que a gente compreenda que precisamos de investimento é na saúde, não é em armas para a população. Armas não levam a segurança para ninguém, pelo contrário. Vai aumentar a insegurança, vai aumentar os homicídios, vai aumentar uma sociedade que tem demonstrado tanta intolerância, armada, ela se torna muito perigosa. Então, eu estou trabalhando e pedindo, com muita segurança, de que caminho para termos um país calmo, tranquilo, não é à toa, é a garantia da democracia. Você vê como vários líderes nacionais deixaram de lado as diferenças ideológicas para valorizar a segurança democrática. Aí teve o Fernando Henrique, teve o José Serra, tem o próprio Alckmin, que é o vice do Lula, todos eles foram candidatos a presidente contra o próprio Lula. E hoje todos eles estão endossando o apoio, porque compreende que é uma questão maior, é a garantia da democracia no Brasil. Aí fica falando, ah, o Brasil vai virar a Venezuela. Gente, todo o gesto, toda a sinalização, quem demonstra caminhar para um regime autoritário, intolerante, já disse que vai aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal, para quê? Para mandar, para calar a justiça, porque nós vivemos de poderes independentes, isso é que dá, normatiza a relação entre as pessoas, que garantem os direitos de todo mundo, que definem as obrigações de todos nós, como nós devemos viver em sociedade. Então, o Lula tem pregado, é a segurança da democracia no Brasil. O outro não. Todo o gesto direciona para ameaçar, para o golpe, para desconstruir a justiça nacional, e nós não queremos conviver com ditadura. A democracia está do nosso lado, e é por isso que nós estamos pedindo voto para o 13, no dia 30, se Deus quiser. Vamos viver este momento, e voltar a discutir as questões maiores do nosso país, que é segurança, que é emprego, que é mobilidade urbana, que é a fome, que é a moradia, que são as escolas a melhorar a qualidade do ensino. Enfim, é isso que interessa ao povo brasileiro. Não é armamento, não é briga, não é intolerância, não é um agredir ao outro, como tem sido a tônica do governo atual brasileiro. Doutor Hélio, o governador eleito, Rafael Fonteles, está nessa fase de transição, mas, por conta até mesmo dessa indefinição, que vai ser agora definida no segundo turno, deve estar andando a passos lentos, em relação à tomada de decisões para essa transição. O senhor acha que isso tem prejudicado ainda, nesse primeiro momento, essa transição do governo? Não, acho que não, porque o Rafael é um conhecedor natural, ele conhece como o Estado do Piauí se encontra, ele esteve como secretário de Fazenda sete anos, Então, ele vem acompanhando tudo, ele conhece todos os secretários, ele se relacionou com todos eles, ele conhece a realidade de cada setor aqui do Estado do Piauí. Então, isso não é nenhum problema, eu acho que realmente a prioridade, essa eleição nacional, ela vai ser muito importante para as possibilidades, as condições de governabilidade do próprio governador Rafael Fonteles, porque uma história é o Piauí tendo um alinhamento natural com o presidente Lula. Uma história diferente é o nosso governador ter lá em cima um adversário que tem logo uma cisma contra o Nordeste e um ranço muito forte contra qualquer dirigente do próprio PT. Então, terá uma dificuldade muito maior. Então, a questão central, eu acho que nesse momento, o Rafael está certíssimo, é empenhar todo o esporte, todo o nosso time trabalhando na construção dessa vitória para o presidente Lula. E aí sim, ter tempo suficiente para escolher os melhores nomes, ele sabe claramente onde precisa chegar nesses próximos quatro anos para mostrar uma diferença de dinâmica, de velocidade com que as coisas deverão acontecer no nosso Estado. E eu tenho certeza que o fará. Então, não há nenhum preúdio nisso, porque ele tem um domínio completo, ele tem um desenho, ele tem na mente, tem os dados de como o Estado do Piauí se encontra nesse momento e todos aqueles colaboradores que estiveram participando durante esses sete anos que ele esteve como secretário de Fazenda. Então, é este mesmo. Está certo discutir sobre questão do Estado apenas depois da eleição do dia 30. Doutor Hélio, para quem acompanha a política detidamente, é até natural, até mesmo por uma questão de manutenção das bases políticas, após uma eleição, já se começar a se preparar e a se pensar em outra. Às vezes as pessoas dizem que é a imprensa que antecipa os fatos, mas não, a gente que está ali acompanhando no dia a dia sabe pelos bastidores que isso é a realidade. Eu gostaria de perguntar como que o senhor tem acompanhado essas suas bases, o senhor tem visto aí também algumas pessoas mesmo antes do pleito eleitoral do primeiro turno se declarando possibilidade para ser candidato a prefeito aqui da cidade de Parnaíba, que é a cidade onde o senhor tem o domicílio eleitoral, disputou a última eleição. E aí eu lhe pergunto, o senhor nutre também essa expectativa de colocar o seu nome à disposição também do partido e da cidade para a eleição de 2024? É, olha, pela primeira vez eu estou num partido com relevância aqui no Estado do Piauí. Estou no MDB, é o 15 agora. Tivemos essa conversa lá atrás com o próprio senador Marcelo Castro. Nós temos hoje nove deputados estaduais eleitos. é um partido absolutamente aliado com o governador Rafael Fonteles, com quem nós temos uma relação de amizade também muito importante. Temos uma relação com a cidade que é a minha mais próxima possível, eu diria assim, é onde realmente há uma repercussão maior do meu mandato, porque muitas ações eu pude trazer para Parnaíba durante esses dois mandatos de deputado estadual. Vamos, se Deus quiser, iniciar o terceiro mandato no próximo ano. Até para dar uma notícia, segunda-feira nós vamos estar iniciando aquela obra que falei várias vezes, que estaria trabalhando nesse projeto de construir uma ciclovia, que pega ali o canteiro central, desde a Francisco Borges, que vai até a interligação da 343. São nove quilômetros indo de ciclovia e nove quilômetros de pista de culpa. São 18 quilômetros de intervenção de mobilidade urbana ali naquele canteiro central, que são 20 metros. Então, também, como estamos nesse momento, asfaltando vários bairros lá do Coqueiro, ações que são resultado da minha atividade parlamentar como deputado estadual do Piauí. Mas, lógico, a nossa relação com o litoral é mais próxima. Nós vivemos aqui. E aí entra, naturalmente, a questão, como você disse, nós saímos de uma eleição, estamos em outra, porque ainda precisa terminar a eleição presidencial, e já estamos falando de uma questão local. Eu fui candidato a última vez e sou muito agradecido. Aliás, muitíssimo obrigado mais uma vez. A Parmaíba foram mais de 8 mil votos agora para deputado estadual. Mais uma vez, uma votação muito importante na construção desse novo mandato. E é muito natural que a gente, como empreendedor, como gerador de emprego, as pessoas me conhecem como alguém que faz acontecer, que sabe administrar, que tem um conceito de gerenciamento aprovado na iniciativa privada. E eu diria até, como deputado, eu atuei muitas vezes como se fosse um executivo. Por isso que muitas ações chegaram à Parmaíba, porque a gente tem esse olhar, essa visão do CI, de ações no EDA, aqui do Centro de Especialidade, agora mesmo da ciclovia, de ações do Porto das Barcas, em Luiz Corrêa e na Ilha também. E temos aberto essa conversação já com várias lideranças. Ontem mesmo tive a satisfação de estar discutindo o Parmaíba com o nosso próximo presidente da Câmara Municipal, que é o Daniel Jacos, com o vereador Zé Filho também, falando também com a Bernadette sobre o futuro da Ilha Grande, conversando com a Maninha sobre novos projetos ali também para Luiz Corrêa. Mas tenho a predisposição de colocar o meu nome mais uma vez para ser avaliado dentro desse conjunto de pessoas que possam estar conversando, formando aqui um grupo, e apresentar uma candidatura para a sucessão municipal. O nosso partido tem já dito claramente que vê o meu nome com muito entusiasmo, porque estamos vindo de uma terceira eleição vitoriosa como deputado estadual, um trabalho comprovadamente positivo durante esses mandatos voltados aqui para Parmaíba, uma experiência administrativa que todo mundo sabe que nós temos também, uma facilidade de comunicação com todo mundo da cidade que temos. E agora estamos conversando com esse segmento da política, tenho conversado com empresários também já de Parmaíba, pensando nesse momento futuro da nossa cidade, que pede passagem, que tem crescido, mas precisa ter uma administração mais profissionalizada, com planejamento mais definido, de onde para onde nós podemos avançar para que a Parmaíba experimente um desenvolvimento ainda maior. E vamos conversar. Mas o nosso nome vai estar seguramente disponível para encabeçar uma chapa aqui na sucessão estadual. Lógico, nós vamos ouvir todos aqueles que são agentes importantes aqui. O Florentino acabou de ser eleito deputado federal, com quem temos uma ótima relação, inclusive firmamos uma parceria aqui muito positiva. Foi importante para Parmaíba estar de parabéns por ter contribuído para trazer de volta a possibilidade de ter um deputado federal, que vai ajudar, vai ajudar muito, encaminhando recursos para que muitas ações possam aqui acontecer. O próprio governador Rafael vai ser um agente muito importante na discussão daquele nome que deva ser apresentado, preferencialmente um nome que represente esse grupo que ganhou as eleições para o governo estadual, mais um nome que a Parmaíba queira, que a Parmaíba se mostre receptiva, porque, afinal de contas, quem vai decidir é o povo. E o povo, quando define, quando decide, ele vai ouvir, mas ele vai se ater àquilo que objetivamente ele acredita. Ele vai ver a história, vai ver o compromisso daquele nome apresentado, é muito importante que se veja, e a perspectiva, o que o doutor L representa numa possível administração em Parmaíba. Isso é o que nós queremos discutir com a sociedade, discutir com todos os elementos, com os setores da política também, com o empresariado, com o microempreendedor, com todos aqueles que fazem o dinamismo do desenvolvimento da Parmaíba, e apresentemos aí um projeto claro e definido, que possa ser um projeto comprado pela população, que lhes dê a segurança de que nós vamos ter um momento seguinte de mais desenvolvimento, de mais emprego, de mais segurança, de desenvolvimento na nossa educação, de uma melhor estruturação na assistência à saúde. É isso que interessa o povo. O povo quer, na política, no gerenciamento da sociedade, alguém que tenha capacidade de gerar resultados positivos para você. Doutor Ale, eu agradeço a oportunidade do diálogo, agradeço também o compartilhamento da informação, a gente vai acompanhar então aí a execução também dessa obra, a cidade de Parmaíba espera, ansiosa por essa ciclovia, que vai ser feita na Avenida 19 de Outubro, ligando ali o balão do aeroporto, até o balão na BR-343, já no sentido de saída Parmaíba-Terezina, eu acho que isso vai realmente estabelecer uma nova dinâmica para a cidade, principalmente para os praticantes de atividade física, que se sentem inseguros de dividir espaço com a mesma via dos carros. Acho que isso vai realmente trazer mais segurança aqui para a população. Inseguro com razão. A gente tem visto, infelizmente, alguns acidentes, eu próprio tenho medo. Às vezes que eu pedalei ali na BR, quando passa um carro em uma velocidade maior, assusta a gente, infelizmente já tem acontecido alguns acidentes. Nós precisamos ter espaços definidos para quem pratica essa atividade, para quem usa a bike, um espaço melhor definido para quem pratica ali sua caminhada. Isso é uma coisa natural, tem acontecido no mundo todo, nas grandes cidades brasileiras, tem criado esses corredores, que são muito importantes, porque a bicicleta é um instrumento muito importante de mobilidade urbana, além da questão prazerosa, física, de saúde em si. Então, é um caminho que precisamos avançar. A Parmaíba é muito carente desses espaços, de ciclofaixas, de faixas de pedra, e nós precisamos dar esse start inicial. Conseguimos esse investimento, que são mais de 5 milhões de investimentos nessa obra, isso é muito importante, é uma cota do deputado doutor Hélio, e nós sempre estivemos olhando aquilo que efetivamente é importante para a população. Aqui, como tínhamos um prédio ocioso, que nós estamos trabalhando para a conclusão da sede do Corpo de Bombeiro, é alguém que observa, que conhece aqui a nossa cidade, que vive o dia a dia, e que sabe priorizar aquilo que é mais importante para a população. Gente, para aproveitar mais uma vez, olha, de coração, muito obrigado por todo o apoio, pela extraordinária votação, pelo terceiro mandato, e a segurança de que nós vamos continuar firmes, né? Um olhar muito carinhoso por todo o Piauí, pelo nosso eleitoral, pela nossa querida e amada Parmaíba. A Parmaíba vai continuar tendo um deputado amigo, humilde e trabalhador. Deputado, obrigado, um bom trabalho, uma boa tarde para o senhor. Obrigado. Obrigado.